Agora o tempo? Quer saber como fica a previsão para este domingo? Então acompanhe os detalhes nos mapas. Neste domingo, o dia amanhece com neblina no Rio Grande do Sul. O ar frio polar que se instala no estado provoca diminuição das nuvens e queda de temperatura na maioria das áreas. Nos vales em Costa da Serra, o sol aparece entre nuvens e não chove. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 15 e 21 graus. Em Canela, os termômetros marcam entre 10 e 18 graus. Em Sapiranga, a mínima é de 15 e máxima de 21. Em Parobé, as temperaturas ficam entre 15 e 20 graus. E em Capão da Canoa, mínima de 16 e a máxima atinge os 22 graus. O Conexão desta semana estava repleto de assuntos para você aí de casa. Que tal relembrarmos um pouco o que tivemos aqui, Pri? Vamos lá. Bom, primeiro a gente falou sobre o projeto Muzi Câmara, que promove o ensino da música erudita para crianças e jovens. É, e também falamos sobre a melhor maneira de planejar a carreira e ainda sobre a importância que a universidade tem nesse planejamento. E no quadro Conectados, você ficou sabendo o que é uma cidade transmídia. Agora a gente aproveita para relembrar um pouco mais sobre esses temas. Acompanhe! O Conexão começou a semana falando sobre o projeto Muzi Câmara, que surgiu com o intuito de levar o conhecimento da música erudita para crianças e jovens de escolas públicas de São Leopoldo. Integrantes do projeto vão até os estudantes para conversar sobre esse gênero musical. Depois disso, eles assistem a concertos do grupo gratuitamente, incentivando assim o aprendizado e o gosto pela música. Com essa defasagem que o ensino da música tem ao longo da história recente do Brasil, a gente viu essa necessidade de formar um público com uma maior qualificação. Ou seja, eles vão ao concerto já sabendo ou entendendo um pouco do que está se passando ali, quais instrumentos estão sendo utilizados, por que aqueles instrumentos, por que naquelas condições, aqueles compositores, um pouco daquele contexto. Você sabe como planejar a sua carreira? Nesta semana, o Conexão mostrou dicas de como pensar no futuro profissional. Um dos caminhos está na universidade. Mostramos os benefícios que o ensino superior traz para os profissionais que querem entrar no mercado de trabalho. Bolsas de monitoria, de iniciação científica e até estágios dentro do ambiente acadêmico. Essas são algumas das oportunidades que a universidade proporciona aos alunos. Essa ideia que a universidade traz tenta provocar na gente o que a gente pode fazer além daquilo que está dentro da caixinha dentro da nossa profissão. Então, por exemplo, alunos que têm hoje um curso de sua preferência, o curso que eles vão acabar realizando como curso para a sua formatura, tem que procurar outras alternativas na Unicinas para ampliar esse conhecimento. Por exemplo, por que não se eu sou um aluno da administração, buscar uma atividade na área da comunicação? Por que não se eu sou um aluno da área da engenharia, buscar uma atividade em outra área da universidade? Então, acho que esse é um primeiro elemento fundamental. E o segundo é enxergar que a formação vai muito além do que a gente vê no livro, na sala de aula. A gente tem que explorar outras questões que a universidade nos traz e que as empresas apresentam para a gente aqui no Unicinas. No quadro Conectados desta semana, você conheceu o projeto Cidade Transmídia, que aconteceu na Espanha e no Rio de Janeiro. A iniciativa reúne recursos online e offline para o mapeamento de lugares históricos. Para iniciar, o grupo entra em uma cidade e determina o local de atuação. Os participantes são convocados e escolhidos visando o interesse pela arte e a conexão com o universo digital. A partir daí, as pessoas criam personagens que são levados para percorrer trajetos criados dentro do local histórico. O projeto Cidade Transmídia é um projeto de criação de histórias e de mapeamentos urbanos a partir do ponto de vista de personagens fictícios. O curso C Transmídia não só acontece digitalmente, mas ele também tem essa vida offline, nas ruas, com essa interação que é típica de um projeto transmidiário. O Conexão mostrou também o projeto Antares, desenvolvido pelos alunos do Mestrado de Computação Aplicada da Unicinos, que tem como objetivo facilitar a vida dos usuários do transporte público. O sistema atrasa uma rota de ônibus e ainda as paradas mais próximas, a partir das informações do local de origem e destino. Com a evolução do projeto, os idealizadores pretendem instalar uma ferramenta de GPS que calcule também o tempo de espera do transporte e a duração da viagem. A ideia é fornecer dois tipos de informações. Então, a pessoa fornece o endereço de origem dela, onde é que ela está nesse momento e onde ela quer chegar, e o sistema vai dizer para ela a rota. Olha, de onde você está? Você tem que caminhar até a parada tal, pegar um ônibus, descer na parada tal. Um diferencial do sistema é que ele também permite transbordo, conexão. Então, a gente utiliza algoritmos de inteligência artificial para dizer para o usuário, você tem que trocar de linha. E a edição de hoje do Conexão TV Unicinos fica por aqui. Mas a gente continua conectado, esperando a sua participação pelo e-mail conexaotv.br e também pela nossa fanpage no facebook.com.br tvunicinos. A gente se encontra na segunda-feira com o novo Conexão, que passará a ser transmitido pela TV e rádio Unicinos. Um bom final de semana para você. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho